Mas eu ia perguntar pra você como que foi sua aventura no carnaval, quando que aconteceu? No Folianópolis? Cara, eu não sabia que tinha uma banda chamada Tomate Tomate? Nunca ouvi, nunca tinha ouvido É um cara que canta, né? Era um cara Eu sei que era antiga Aí tocou, sei lá, chiclete com banana, sei lá o que que tocou, não sei Mas não mexe comigo assim Você já viu aquela cena da Anitta sendo reproduzida no carnaval lá de Folianópolis? Não Não? Em público? É Não, nunca vi isso Falaram lá no Twitter que isso daí é normal no carnaval Não, isso daí em público eu nunca vi esse nível de depravação Não, o pessoal normalmente tal Se fosse uma orgia, seu aberto, não É, no Twitter falaram disso daí que no... Mas deve ter, deve ter Deve ter, né? É Lá no Rio de Janeiro É que tudo depende da turma que tá com você, né? Então quando eu fui pro Folianópolis era um pessoal bem próximo de mim Muito amigo E daí a gente fica num canto, né? Então é da casa pra aquela festa lá, pra aquela pista Então era o camarote lá Ah, só no camarote Óbvio Não, o camarote não vai ter essas coisas Não Pensei que você falou assim Não, vou pro carnaval pra passar o rodo Não Não Aí, aí não... Aí ficava no camarote Aí ficava só no camarote É, se eu quisesse conhecer alguém Daí eu descia e dava o meu pulo lá Mas não era pra ficar no meio da galera Não, porque no carnaval... Mas o camarote era uma zona lá Era bem, bem cheio também Bem cheio, uma loucura Mas era carnaval de rua? Era aquele carnaval de ficar assistindo as escolas? O Folianópolis, ele é fechado com ingresso Ele é tipo num... É tipo num estádio, mas é um lugar fechado Entendi É um lugar gigante fechado Ah, e aí as bandas ficam se apresentando e tal É, o caminhão fica... Ele vai, depois volta Ele dá um... Faz um negócio ali estranho E na época... Enfim... Como eu não gostava da música Eu bebia muito Então... Estava solteiro? Solteiro Solteiro Foi divertido, foi bom Entendi Foi legal Mas é... Mas não consegui gostar de pagode Não deu pra gostar de pagode Mas é isso Mas eu tenho vários amigos que gostam E tá tudo bem, entendeu?